Vamos para mais uma, né, Ana? Isso aí. Vamos lá? Tudo certo, gente? Então, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo da Boito. Hoje a gente vai falar sobre o posicionamento de mercado de um consultor, um desafio muito comum... Tudo certinho aí? Um desafio muito comum da maioria dos consultores, como se posicionar no mercado. A gente sabe do mercado, do contexto que a gente está inserido, um contexto bastante desafiador, né, Ana? Mas também rico em oportunidades para quem está preparado para abraçá-los, né? As oportunidades estão aí para todo mundo e os mais bem preparados acabam conquistando. E uma forma de ficar bem preparado é assistindo essa transmissão ao vivo que a gente vai dar algumas dicas valiosas para que você possa se posicionar no mercado de consultoria. Para não deixar passar em branco, a gente está aqui presente com a Ana, presente, já recuperada 100%. Então, a Ana já está aqui com a gente para fazer essa conexão e tirar todas as suas dúvidas. Já levantamos também algumas dúvidas que foram enviadas para a gente antes que vão servir para nortear a nossa conversa aqui. É importante destacar também que você pode assistir essa transmissão se você está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram. Você pode assistir também pela nossa plataforma de ensino e dentro da plataforma você tem uma possibilidade de, além de interagir, de fazer download da aula, de fazer download do material que vai guiar a nossa conversa aqui para facilitar o seu desenvolvimento profissional. Quem assiste pela plataforma é pela montagem também. Consegue baixar o certificado e é um certificado que vale como cargo horário a complementar para as suas atividades acadêmicas e pode dar um up no seu currículo. Então, aproveite essa oportunidade, clica aí e assiste pela plataforma também. Bom, vamos lá. Ana, o objetivo é a gente falar sobre posicionamento de mercado de consultoria. Eu sei que já aliaram algumas dúvidas aí, então vamos começar por elas. Sim, a gente recebeu algumas dúvidas por e-mail. Inclusive, caso nos próximos, pode mandar sua dúvida aí que a gente já prepara para responder logo no início. Para começar, a Bruna lá de Berlândia mandou o seguinte. Eu formei em administração e queria saber como montar o meu portfólio de consultoria. Como que faz isso, Tiago? Essa é uma dúvida muito comum. Bruna? Bruna. Ô, Bruna, essa é uma dúvida muito comum. Como montar o portfólio? E ela se torna ainda mais importante e mais desafiadora para as pessoas que têm informações abrangentes, como a minha, de engenharia de produção, como a da Bruna, de administração. A gente que estuda esse tipo de área, área de gestão, administração, uma pegada mais assim, é muito importante que a gente tenha, na nossa formação, uma visão completa de todos os processos, de tudo que diz respeito a uma estratégia empresarial ou um negócio de uma maneira específica. Um bom gestor tem que entender todos os pontos, todos os pilares, como eles se relacionam, como um influencia no outro. Beleza, isso é muito importante. Mas também é muito importante a gente ser excelente no que a gente faz. E é muito difícil ser excelente em tudo. Extremamente difícil. A gente sabe que o mercado exige profunda especialização no que a gente fala e um consultor é tão bom quanto a sua expertise, a sua especialização. O cara que é muito especialista, ele é muito profissional no assunto e o fato de ele ser muito profissional vai fazer com que ele tenha alta capacidade de gerar resultados por onde ele passar. Quando a gente fala em formar consultores, a gente pode formar consultores em gestão, em gestão financeira, consultor em marketing, em marketing digital. Recentemente, a gente contratou uma consultoria de SEO, de posicionamento no Google, de estratégias para que a gente possa se posicionar. Então, são algumas maneiras que a gente tem de conquistar ou de definir qual o nicho que a gente vai atacar. Então, isso é muito importante na hora de definir o nosso portfólio. Beleza, já entendemos que a visão abrangente é importante, que o expertise também é importante. Então, agora vamos entender sobre as possibilidades de um portfólio. O que eu posso fazer para montar o meu portfólio? Primeira coisa é olhar o que você gosta de fazer, o que você é bom. Naturalmente, a gente costuma ter maior talento, maior facilidade para fazer o que a gente gosta. Então, uma boa maneira de a gente escolher, de a gente montar o nosso portfólio, é procurar vivenciar as experiências que você teve para que, através dessa experiência, você defina aonde você vai se aprofundar, aonde você vai se especializar. E esse é o grande erro de muitos consultores, administradores e engenheiros de produção. Os caras se propõem a resolver todos os problemas de uma empresa, de A a Z. Então, ele monta no seu portfólio e fala assim, não, eu consigo resolver soluções de planejamento estratégico, com desdobramento de metas, com solução de problemas, com padronização operacional, ou seja, toda a pirâmide. E isso é um grande problema, porque você tem que ter competências específicas e profundas, você tem que se tornar referência, você tem que conquistar a sua credibilidade, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje, você tem que conquistar a sua credibilidade, se tornar referência em um determinado assunto. É muito difícil. Naquilo que você tem de melhor, né? Naquilo que você tem de melhor, é muito difícil. Imagina se destacar em todos, é muito difícil um profissional que domina as competências para se destacar em todos os pontos. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, na hora de montar o portfólio, a gente separou aqui algumas possibilidades, a gente tem que compreender o nosso conhecimento, é claro, nosso talento pessoal, a gente tem que olhar também o que o mercado precisa, não adianta ser muito bom em uma coisa e o mercado não está buscando isso. Então, tem que ter esse olho para o mercado também. Depois disso, a gente tem que olhar a concorrência. Diante da necessidade do mercado, como é que está a demanda ou as ofertas relacionadas a essa necessidade? Então, esse é um outro ponto. Você tem que avaliar muito bem aonde você vai entrar. Você tem um concorrente já bem posicionado, já bem estruturado, você tem que ter uma estratégia muito clara, um diferencial muito claro para que você consiga minimamente igualar o seu concorrente. Claro, na posição de novo entrante, igualar é muito pouco. Na posição de novo entrante, de você que vai estar se lançando no mercado, você tem que ter um diferencial que não te iguale ao concorrente, mas que seja muito melhor do que o concorrente. Os desafios são enormes. Imagine você, se tivesse que escolher entre um consultor já experiente e posicionado no mercado, e um consultor com as mesmas competências e tal, mas não tão experiente e novo entrante. Mais arriscado esse aqui, né? Então, o diferencial desse novo entrante tem que ser muito maior para fazer sentido ele ser escolhido diante dos que já existem. Então, a concorrência é um outro ponto. E, por fim, a preferência pessoal. Você tem que gostar muito do que você faz, gostar muito daquele assunto específico, porque, como tudo na vida, para que a gente se torne referência, a gente tem que se dedicar, dedicar mais do que míseras oito horas por dia. Você tem que respirar a situação para que você se torne, de fato, a grande referência no assunto. A gente está falando hoje sobre o posicionamento de mercado de um consultor. E um consultor, para se posicionar no mercado, ele tem que se tornar referência. Esse é o grande ponto. Bom, diante disso, a gente falou da definição da nossa área de atuação, a gente passa para a montagem do portfólio propriamente dito. E aí, o que a gente tem que fazer? Definir os produtos do portfólio, quais áreas que eu vou trabalhar. Então, a área que eu tenho mais afinidade é a área de gestão financeira, por exemplo. Então, eu vou desenvolver soluções de análise de investimentos, de gestão de fluxo de caixa, de controle de custos, de redução de despesas. Assim, você começa a montar as suas frentes de trabalho diante da área de atuação que você escolheu. Depois disso, vamos divulgar o portfólio e, claro, atualizar constantemente. O que a gente sempre fala que um consultor tem que estar se retroalimentando com base no feedback que o mercado nos dá. Porque, muitas vezes, o nosso plano, e fazer um plano é a coisa mais fácil, qualquer papel aceita qualquer coisa, o Word aceita qualquer coisa, o Excel aceita qualquer coisa, um plano é a parte mais simples do processo. O grande ponto é que no primeiro contato desse plano com a realidade, a gente recebe muitas respostas, muitas vezes, respostas das quais a gente não gostaria ou a gente não esperava. Então, a gente tem que montar o nosso portfólio, sim, isso é muito importante, mas fazer adaptações retroalimentar com base no feedback dos seus clientes. Mas, certa ocasião, eu recebi uma mentoria de um cara que me falou um negócio muito interessante que eu trago para cá. É o fit do seu produto com o mercado. Na medida que você lança o seu produto com o mercado, o mercado vai reagir de uma certa forma, vai dar algumas sugestões, algumas objeções, e você vai ajustar, vai fazer aquele fit até dar o match e as coisas se encaixarem. Gostou do match? Estou atual, hein? E aí, a gente passa para as áreas de atuação. Quais são as possibilidades para você aí? Pensar em processos, produção, finanças, estratégias, pessoas, marketing, são possibilidades de atuação de um consultor. É muito importante também que você monte os seus produtos e pense focado em resultados. Todo o nosso treinamento, sempre que a gente fala em consultor, a gente fala que o consultor tem a missão principal de ajudar as empresas a melhorarem seus resultados. Beleza, a gente já sabe disso. Mas os produtos que você vai oferecer, se você colocar esses produtos numa linguagem que esteja atrelada aos resultados que eles prometem ter, vai ficar muito mais convidativo. E esse é um ponto importante. Como que a gente vai se posicionar no mercado? A gente tem que ser atrativo também. Então, montar seu portfólio focado em resultados, por exemplo, meu portfólio estava focado em melhoria da eficiência operacional, redução de despesas, melhoria da produtividade de funcionários, aumento de receitas, e isso é bem legal também. E para finalizar essa questão de portfólio, tem mais uma outra, onde a gente fala dos segmentos de clientes. A gente pode montar um portfólio por nichos de mercado. Uma ocasião aqui na Void, a gente trabalhou com nichos de mercado, onde a gente desenvolveu um portfólio para atender ao segmento de bares e restaurantes. É um segmento com várias características e várias peculiaridades. A maioria das vezes, os donos de bares e restaurantes, eles compartilham das mesmas dificuldades. Montar um cardápio estratégico, ter excelência no atendimento dos seus vendedores, dos seus garçons, ter garçons que compreendam claramente a carta da empresa e os principais produtos de maneira a recomendar ao consumidor os produtos mais interessantes para a empresa, os mais lucrativos, os mais mais. Quantos de nós já não fomos surpreendidos com atendimentos excepcionais dentro de um restaurante e algumas vezes a gente consome coisas que a gente nem esperava consumir, porque, pô, atendimento foi fantástico. o cara chegou falando assim, nossa, a cerveja mais gelada é essa artesanal aqui, pá! E às vezes, ela pode ser até um pouco mais cara, mas o cara te apresentou ela de uma maneira tão atrativa e isso gera resultados enormes para as empresas. Então, uma maneira de a gente trabalhar o portfólio é você pensar em nichos. Pense aí, na sua cidade, na sua região, qual o nicho de mercado? A gente tem nichos aqui no Brasil que são nichos moveleiros, a gente tem nichos que mexem com a parte agro, a gente tem nichos que são polos de malharias e aí, naturalmente, malharias compartilham as mesmas dificuldades, polos moveleiros, a empresa de móvel também tem suas particularidades e quando você entende, fica muito mais aderente o seu discurso. Afinal de contas, o grande desafio de um consultor é montar a sua proposta aderente à cultura da empresa. Então, a cultura dos bares e restaurantes é relativamente semelhante, assim como todos esses exemplos que eu citei. Então, a montagem do portfólio é fundamental. E para finalizar essa pergunta, eu trago aqui uma questão muito importante. Para a gente ser referência, tem que ter foco. E para a gente ter foco, não adianta ter muita coisa. Na maior parte das empresas de consultoria que eu já conheci, 20% das soluções geravam 80% das receitas. É aquela clássica proporção do pareto. O cara tem dois ou três, o cara tem uma série de produtos lá, mas ele tem dois ou três produtos que explodem, que são os produtos mais bombados, produtos que mais têm aderência e procura. Então, esse é um ponto muito importante. Foque, procure entender o que o mercado está querendo, o que o mercado está buscando e a partir daí você vai conseguir colher muito mais resultado em cima disso. Então, assim a gente responde a pergunta da Bruna, não é? Isso. Sobre isso. Alguma outra pergunta aí? Como é que está? A gente tem a pergunta também do Marcos lá de Juazeiro que ele fala o seguinte, quais são os recursos necessários para montar uma empresa de consultoria? Como começar? Recursos necessários para montar a empresa de consultoria do Marcos? Isso. Tá. Eu vou falar sobre recursos daqui a pouco, no próximo ponto aqui a ser tratado. Espera aí, Marcos, já vou te responder, mas antes de te responder, só para a gente seguir no raciocínio da estrutura da nossa apresentação aqui, a gente vai falar, a gente falou do portfólio e eu vou te falar do público-alvo. Nós falamos que o portfólio é muito importante. Beleza, já sabemos disso, tem que ter foco, tem que escolher o que gosta, tem que ser, tem que conquistar credibilidade em cima disso. Beleza. Mas aí, para a gente definir o nosso portfólio, um ponto fundamental é que a gente defina a quem a gente vai atender. Qual que é o nosso público-alvo? O público-alvo, o cliente, é a pessoa dentro de uma organização, ou talvez esteja fora, mas de todas as pessoas envolvidas dentro de uma relação comercial, o cliente é a pessoa mais importante. É ele que paga a conta no final das contas, ele que diz se está aprovado ou reprovado, ele que decide sobre a continuidade de um projeto ou não. Então, você entender muito claramente para quem você está oferecendo é aspecto fundamental. Por isso, o público-alvo, quando a gente fala em realmente dar o match, encaixar em relação às expectativas de ambas as partes, é porque a gente passou por um processo de entender muito bem o nosso público-alvo, quais são as objeções, o que interessa, o que incomoda, então esse é um ponto muito importante. E aí, para conhecer o público-alvo tem algumas dicas. A primeira delas, conhecer o mercado, entender o mercado que você está inserido, como as pessoas se comportam. A terceira, a segunda, segmentar o seu mercado. Uma vez que você conhece, você cria nichos e segmenta. Terceiro, cria ofertas assertivas. Só se consegue criar ofertas assertivas se o mercado estiver bem conhecido. Aí você vai conseguir ter assertividade. Cuidado, para nesse momento você não deixar ser seduzido por gostos pessoais. Quando a gente vai montar nossa estratégia empresarial, a gente não tem que impor sobre ela exclusivamente o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente tem que pensar no público-alvo. Quem define e quem paga a conta é o cliente. Então ele tem que gostar ou não gostar. Tem que definir também uma estratégia, claro, de comunicação, comunicar, escutar e observar e retroalimentar o processo o tempo todo. Então, a gente falou de definir o seu portfólio. Isso é muito importante para a gente se posicionar. A dica nesse momento é o foco. E também, para definir o seu portfólio bem definido, o segundo ponto é montar o seu público-alvo. Então, aí a gente passa que normalmente é também ponto de dúvidas sobre os recursos necessários para se estruturar um processo de consultoria ou um projeto de consultoria. É a dúvida do Marcos. E tem um perto também que acabou de comentar sobre esse assunto lá no Instagram que tem muito a ver. Ele fala assim, a minha região tem na grande maioria empresas de varejo, supermercados, lojas de material de construção, confecções, tendo isso como base com o que trabalhar para início de trabalho. Então, a mesma dúvida do Marcos. Como que você vai começar? um é sobre, ele está falando dos nichos e o outro como um todo no mercado de consultoria. Humberto no Instagram. Humberto, legal a sua dúvida, cara. Como começar com esse nicho que você está inserido? Uma boa maneira de começar é desenvolvendo um projeto piloto. O maior cartão de visita ou o melhor cartão de visita que você pode ter como consultor são os resultados que você gera. E isso é muito legal. se você tem uma região que já tem um nicho específico com várias empresas do mesmo segmento, se você começar a atender uma empresa desse grupo e gerar resultados nessa empresa e fazer com que essa empresa se torne mais competitiva, você vai conseguir ter alta chance de penetração em todas as demais empresas desse mesmo ramo. Até como um case, né? Exatamente, construção de um case. Ah, Tiago, mas como começar, cara? Você pode começar fazendo um projeto de consultoria no risco. Cara, eu quero entrar, eu não tenho oportunidade, deixa eu apresentar aqui um projeto de consultoria para solucionar um problema e você me remunera se der certo e não me remunera se der errado. Como a gente tem segurança do nosso trabalho, esse contrato do risco pode ser uma boa maneira de quebrar objeções e fazer com que as portas sejam abertas. Beleza, Tiago, aí o cara abriu as portas, o que eu faço? A primeira coisa que você faz é um diagnóstico para montar o teu plano de trabalho. É uma outra conversa que a gente pode tratar num segundo momento. Mas você tem que fazer um diagnóstico para entender claramente do seu cliente o que está doendo e propor a solução que vai matar a dor. Não adianta querer tomar um monte de remédio para resolver todos os problemas de uma única vez. Você vai ponto a ponto, principalmente em projetos pilotos, solucionando problemas de dor do cliente, problemas que incomodam. E essa é uma questão muito importante. Beleza? Então nós tiramos a dúvida do Humberto. Aí o Marcos... O Marcos já pergunta quais são os recursos para ele montar a própria empresa de consultoria. Legal, Marcos. Os recursos, cara, essa é a parte legal de uma empresa de consultoria. Uma empresa de consultoria na sua maior parte do tempo ela vende o que? Recurso humano. Então você não precisa de comprar um maquinário, de investir em estoque, de montar um processo produtivo, nem nada disso. Os recursos para que você possa montar um projeto de consultoria, o principal e mais nobre recurso é você mesmo. Então você consegue montar uma empresa de consultoria com pouco ou nenhum, nenhum não, vai, com pouco investimento. Você vai precisar de minimamente montar a sua estrutura web, porque hoje a gente não sobrevive sem isso. Você vai precisar de um computador, você vai precisar de um serviço básico que a gente fala de papelaria, que é um design que vai criar para você logomarca, cartão de visita, template de Word, template de PowerPoint. Essas questões básicas você vai precisar de investir e basicamente isso, redes sociais e, vamos dizer assim, estruturar o seu negócio digitalmente. O maior ativo da tua empresa de consultoria é você mesmo. então, esse é um ponto fácil da história. Fácil, porém, tem ônus e bônus. Qual que é o bônus disso? É essa facilidade, essa liberdade, essa flexibilidade de você montar um negócio do zero num estalar de dedos. Qual que é a dificuldade disso? Você é o recurso mais importante e você é o grande diferencial. Então, essa é a parte difícil do negócio. A gente fica muito refém ao recurso humano e limitado a ele também. Então, esse é um ponto importante. Mas, na medida que o negócio vai crescendo, Marcos, algumas outras possibilidades de estrutura são solicitadas. Por exemplo, a gente pode ter uma estrutura física, recepção, por exemplo, sala de operações, sala de reunião, de equipamentos, a gente precisa de estação de trabalho, de computadores, telefone, internet. Em relação à estrutura de pessoas, equipe e, principalmente, uma equipe capacitada. Então, essas são as estruturas principais quando se diz respeito a um projeto de consultoria. Aí, é claro, o projeto viabilizou, surgem outras coisas. Custos de projetos, por exemplo, a hora de consultoria do projeto, deslocamento, hospedagem, alimentação, tudo que está relacionado àquele projeto é um custo extra. Despesas administrativas, para suportar um projeto, gastos, por exemplo, com o pessoal de escritório. E investimento, que um consultor tem que estar investindo o tempo todo no seu próprio desenvolvimento. Afinal de contas, ele tem que nutrir o insumo principal que ele tem a oferecer. Falo isso vestindo a carapuça de quem não para de buscar conhecimento, de estudar e alguma coisa a mais. A gente está o tempo todo aprendendo coisas novas, comprando novos livros, comprando novos cursos. Não é porque a gente vende curso, não. É porque a gente está interessado em assumir a ponta, em trazer coisas novas e surfar no que está acontecendo de bom no mundo. E o mundo muda. Muda muito rápido. Muita coisa... A gente está vivendo um momento de alta volatilidade, novas tecnologias disruptivas, fazendo negócios quebrarem, coisas de sucesso no passado já deixaram de existir. Então, diante disso tudo, não tem muito caminho, não. A gente tem que estar o tempo todo se nutrindo para se adaptar a essas loucuras que estão acontecendo e sempre agregar valor com as novidades. Então, esses são os principais recursos relacionados a uma estrutura de uma empresa de consultoria e a um projeto de consultoria. O Rogério sempre participando aqui com a gente também pelo Facebook. A gente já falou sobre isso, mas não custa reforçar. Ele está falando assim, Tiago, vale a pena prestar serviço gratuito apenas para começar a ser ambiental e depois cobrar? A gente já falou muito sobre isso também, né? É, isso aí. Rogério, é legal a sua dúvida, cara, ela é muito comum e eu acho que a grande parte dos consultores passam por isso. Algumas vezes não gratuito, algumas vezes eles montam até sistemas de permuta. Eu acho que é bem legal a gente tentar viabilizar projetos de consultoria quando o cliente não está disposto a pagar, buscando algum tipo de permuta ou de recompensa que você possa colher daquela empresa, daquele negócio que eu ofereci. Até para valorizar também, né? Não é? De graça perde um pouco o valor. Às vezes uma permuta vale muito a pena. Você pode dar uma consultoria, por exemplo, em uma agência de marketing e o cara, na troca da tua consultoria de estratégia, de gestão, de finanças, o cara vai montar o teu plano de marketing da sua empresa. Fica a dica aí para quem está com a consultoria. Fica a dica. Você pode fazer consultoria com uma fábrica de meias, por exemplo, e pegar brinde de meias para a sua empresa, já faz um branding da sua marca e várias coisas desse tipo que você pode fazer uso para se posicionar no mercado. Mas a maior recompensa não é pergunta alguma. A maior recompensa é a oportunidade que aquela empresa vai dar a você de montar o seu portfólio, de montar os seus cases, de construir a sua história. E eu volto no que eu já falei, de construir os seus resultados. E o consultor, a melhor história que o consultor pode contar são os resultados que ele já gerou. Então, esse é um ponto muito importante. Vale super a pena, no início da trajetória de consultoria, estrategicamente, oportunamente, você pensar em viabilizar a execução de projetos para montar o seu portfólio. Viabilizar passa por construir a quatro mãos esse processo. Como assim, Tiago, construir a quatro mãos? Construir a quatro mãos é um jardão que a gente usa quando a gente senta numa mesa usando as minhas duas mãos e as duas mãos da outra parte, quatro mãos, para juntos construírem algo que torna viável. Então, esse é o ponto. Essa é uma estratégia muito válida e que vai sempre reforçar. Beleza? Beleza. Seguindo a nossa conversa, a gente tem uma análise sobre a construção de uma marca forte. E aí, separei aqui algumas dicas para isso. O que é a construção de uma marca forte? Construir uma marca forte está relacionado a se tornar referência, a conquistar credibilidade, as pessoas olharem aquela logomarca, olharem aquele nome, olharem aquele site da empresa e correlacionarem aquilo com coisas boas, com coisas que trazem credibilidade, seriedade, profissionalismo e resultados. Esse é o sonho de todo mundo. Construir uma marca forte. Quanto mais forte a sua marca, maior a percepção do público, positiva, em relação a ela. Então, esse é o estado da arte, é onde todo mundo quer chegar. Mas aí vai, Thiago, como que eu posso construir uma marca forte? Primeiro ponto, a marca representa a identidade da empresa, por isso deve traduzir a imagem que ela passa para o mercado. na hora de montar a sua logomarca, cuidado com cores extravagantes, com coisas muito fora do contexto. Você tem que tentar transmitir na sua logomarca, nas cores que a gente escolhe, no slogan que a gente escolhe, tentar transmitir algo e comunicar algo que seja relevante para o público-alvo que você quer atingir. Se o público-alvo são empresários, caras formados, com um grau de formação bacana, eu tenho que saber comunicar com essas pessoas, eu tenho que saber montar minha estratégia perfeita do início ao fim. Então, muito cuidado, o primeiro deles é na construção da sua marca. Depois, bom, passo a passo para construir uma marca forte. Primeiro passo, defina como você quer se posicionar no mercado, quais são seus diferenciais enquanto consultoria. O primeiro passo para você se posicionar é definir o seu diferencial no processo de consultoria. Depois, realize uma pesquisa de mercado para entender o que deve ser adotado no processo de consultoria. Criar sua identidade visual, um designer pode ajudar nisso e uma outra possibilidade que eu sempre valorizo muito e recomendo é um site chamado We do Logos. We do Logos é um site que facilita, que conecta desenvolvedores, a contratantes de logomarcas, de artes, de designer. A We do Logos ela viabiliza a criação de artes e de identidade visual a um custo bem acessível. Então, aqui você pode conhecer um pouco mais e facilitar a sua construção da identidade visual. E a identidade visual é muito importante ser bem trabalhada desde o início. Quem é designer sabe, quem já estudou um pouco do assunto sabe também. A jogada de cores, a forma na qual a logomarca ela é impressa, a negativação das cores, as possíveis aplicações, todo o respeito com uma identidade visual é fundamental para que você consiga criar a marca e fixar a marca na cabeça das pessoas. se a gente verificar em marcas que são consagradas no mercado a gente vai perceber que elas têm um toque de simplicidade nas suas logomarcas, nos seus nomes, bem forte de simplicidade e um rigor muito grande na sua utilização. então faz parte da estratégia de fixação de construção de uma marca forte a questão da manutenção da marca ao longo do tempo. Cuidado com isso, também já vi muitos consultores inventando moda e aí de repente o que chamava XYZ de repente passa a chamar ABC e de repente passa a chamar outra coisa com outra logomarca, com outra cor, com outra... Cara, no final das contas você perde a sua identidade. literalmente, exatamente assim. Se você ficar mudando muito você perde a sua essência. A gente aqui na Avô foi tomando um cuidado danado em função disso, eu sempre acreditei nisso, foi algo que eu aprendi ah, sei lá, durante a minha faculdade só tem mais de 10 anos sobre essa questão do branding, da marca, cuidado com a sua marca, não muda tanto assim. A gente vem mudando algumas coisas ao longo dos anos sim, é importante se atualizar, mas eu chamo de facelift, não é aquelas mudanças substanciais que viram o negócio da cabeça... Não, é um toquezinho aqui, tira uma coisa ali, bota outra aqui e tal, mas sempre carregando a mesma estrutura, a mesma identidade. Então, esse é um ponto muito importante. Outra questão muito importante na construção da marca forte está relacionada ao registro da marca. A gente tem aqui no Brasil o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Esse INPI, ele serve para poder, vamos dizer assim, regulamentar e registrar a propriedade intelectual de empresários, de criadores de patentes e coisas do tipo. Então, assim que você construir a sua marca, vai no INPI, assim não, antes de construir a sua marca, vai lá e vê se alguém já não construiu. Senão, você vai montar toda uma estrutura num nome que já existe. Então, esse é um trabalho que você tem que tomar cuidado. Dá uma olhada no domínio www.8 ou qualquer coisa .com.br. Será que está disponibilizado esse domínio? Isso é muito fácil você consultar na internet, registro.br, você tem uma ferramenta de gerenciador de domínios e você pode consultar a qualquer momento, qualquer domínio para ver se está disponível e se não está. E se tiver disponível, meu amigo, 29,90, você já garante ele. Porque hoje no mercado tem gente comprando domínio para colocar no bolso para na hora que alguém precisar querer vender. É bem assim. Então, esse é um negócio. Custa 29,90 para se registrar um domínio. A anuidade é muito barato. Então, se você está em uma ideia, um nome legal, bateu lá, colou, registra e garante para você. Ok? Tiago, nosso branding está tão bom aqui da Voito. Não sei se vocês viram no Instagram, mas a gente tem aqui, os funcionários ganharam uma meia hoje personalizada da Voito. E já tem gente que viu isso e até comentou aqui na live de hoje. Como que eu consigo uma meia da Voito, hein, Tiago? O João, o João Gabriel. Tá perguntando. Quem sabe um dia, né? A gente até disponibiliza um brinde aí para você. É, João. Eu queria poder dar meia para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, viu? Quem sabe um dia. Mas, legal, legal saber do seu interesse. A gente vai botar na fila aqui para uma campanha de marketing enrolar e a gente pensa nisso. Valeu, João? Manda um live para a gente. Manda um direct. É direct live? O que é? Direct? Direct, né? Manda um comentário direct, um sinal de fumaça daí, quem sabe você não ganhou uma meia, velho. Beleza? Bom, então é isso, assim. Tudo isso faz parte do branding, né? Campanhas como essa que a Ana não falou. São campanhas internas, motivam as pessoas, faz todo mundo gostar da parada, valoriza, dá orgulho, senso de pertencimento, de time. Tudo isso faz parte de uma marca forte. A marca forte não é só daqui para fora, ela tem que ser forte aqui dentro antes de ser lá fora. Os desafios de empreender, eu sempre falo isso com o time aqui, os desafios de ser um empreendedor no ramo de consultoria, de treinamento, são muito grandes. A gente tem uma coisa enorme para vencer lá fora. Então, minimamente, a gente tem que ser muito forte aqui dentro. E para isso, a gente tem que ter uma marca forte junto com os funcionários também. Então, passamos todos os pontos para a construção de uma marca forte. Mais alguma dúvida? Temos sim sobre curso, mas você acha melhor a gente responder mais para frente? Como está o cronograma? Eu tenho mais um ponto a destacar sobre estratégias de marketing para o seu negócio. Depois a gente parte para as dúvidas do curso. E se surgir alguma dúvida nesse meio tempo, também não deixem de entrar em contato. Vamos lá. Aí a gente passa para estratégias de marketing para o seu negócio de consultoria. Adoro falar sobre estratégias de marketing porque, particularmente, sempre foi a área que eu mais me envolvi aqui na empresa. Eu acho que o dono da empresa tem que estar muito relacionado com a estratégia ou como ele quer que o negócio seja visto em relação ao mercado. E isso se chama marketing. O marketing vem daí. Do posicionamento da empresa em relação ao mercado. É bem essa a essência. E aqui, a gente procura, a gente já procurou adotar várias estratégias para conquistar um bom posicionamento de marketing. Muitas deram certo, muitas deram errado, muitas deixaram a desejar meio certo nem errado, mas meio que a gente deixou de aplicar. Então, a primeira coisa, a primeira estratégia é a gente ter um marketing pessoal muito forte. O maior ativo da consultoria é o consultor e a pessoa compra ou deixa de comprar um projeto de consultoria porque olhou no olho do consultor e botou fé ou não botou fé. A gente tem que ter um cuidado com a nossa imagem muito grande. Um cuidado social, inclusive. Se você está na faculdade e pira o cabeção nas festas, muito cuidado, my friend. Entendeu? Daqui a pouco, todos os seus colegas são colegas profissionais. Ah, Tiago, você está falando que eu não posso beber e tu vai fazer. Cara, não, muito pelo contrário, eu sou a favor, é adepto das festas. Eu acredito que são momentos onde a gente estabelece relações, se conecta com pessoas, fortalece networking. Para mim, é muito bacana. Mas cuidado para não perder a linha e ser tido ou ser reconhecido dentro do seu ambiente como o cara porra louca doidão. Esse cara porra louca doidão aí pode ser muito legal e divertido durante a faculdade, mas depois que você sair dela e não demora, vocês são todos colegas profissionais. E, obviamente, imagino que você não vai querer ser reconhecido dessa forma. Então, esse é um ponto muito importante. Em relação ao marketing pessoal, esse é o principal ponto. E a outra questão muito importante é o marketing de conteúdo. E essa é a estratégia que a gente mais tem usado. Momentos como esse, por exemplo, você tem a oportunidade de ter o tira-gosto do que é essa abordagem de consultoria, a importância do processo, qual a diferença que gera. Então, transmissões ao vivo como essa fazem parte da nossa estratégia de marketing de conteúdo. São pílulas de conhecimento. São pílulas de conhecimento. Se você entrar no blog da Voito, voito.com.br barra blog, você vai ter acesso a mais de 300 artigos. A gente tem uma equipe aqui com 7 pessoas que se dedicam todos os dias a publicar novos conteúdos para vocês. Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem e-books, a gente tem planilhas, vídeos e transmissões ao vivo como essa, que são marketing de conteúdo. E aí, uma vez, um consultor falou comigo, Tiago, eu não acho certo esse negócio de marketing de conteúdo, não, cara. Você cansa de falar que o recurso mais importante que a gente tem é o nosso conteúdo. Como é que eu vou fazer um marketing de conteúdo e vou dar o meu conteúdo para o cara sem cobrar nada? Ele não vai me pagar depois? Esse é um raciocínio que eu chamo de ultrapassado ou de school, da linha antiga. A gente costuma ter uma certa, as pessoas quando se deparam com esse conceito do marketing de conteúdo, de entregar o que você tem de valor para o seu cliente, num primeiro momento gera uma certa estranheza. Fala assim, nossa, mas será que depois ele vai dar certo? Será que isso vai funcionar e tal? Então isso pode gerar uma certa estranheza. Mas pode, mas você vai ter que ter, como a gente fala, tem que ter fé. Você tem que acreditar sem ver. Nesse momento é um pouco difícil, mas vai na minha. Tenha fé. Você tem que ter fé e acreditar que quando você gera conteúdo, você desperta a sensação de reciprocidade com a outra parte. A outra parte, ela se sente grata e se sente na obrigação de retribuir em algum momento. pode ser que esse momento não role agora numa compra direta, mas e algum dia a pessoa vai falar assim, pô, legal, cara, o Thiago me ajudou. Quando eu precisar de um curso, quando eu precisar de uma consultoria, quando eu precisar, eu sei que eu posso contar com ele. Você já fica ali na cabeça da pessoa porque você está presente na vida dela, ela está resolvendo de certa forma alguns pequenos problemas que você tem. e de uma maneira muito nobre, de uma maneira muito genuína, de uma maneira muito de coração aberto de fazer. Então a gente gera gratidão da nossa parte também, que a gente fala assim, pô, que legal, a gente está ajudando. Naturalmente, eventualmente, isso vai virar em venda, sim, legal, mas a parte de ajudar é a mais legal delas. Enfim, marketing de conteúdo acontece por transmissão ao vivo, por e-book, por planilha, por vídeo, por artigo. Artigo, infográfico e artigo. Artigo é o principal deles e hoje a gente tem uma estrutura postando artigo todos os dias, os artigos ranqueiam, palavra-chave, Google, as pessoas entram, acesso, interagem, esse é um troço que funciona. Então se você quer se posicionar no mercado e quer pensar em marketing de conteúdo, pense em escrever artigos que agreguem valor para o seu público-alvo. Então eu vou escrever um artigo explicando os benefícios de uma boa gestão financeira. Mostrando um case de aplicação de uma gestão de fluxo de caixa dentro de uma organização. Mostrando um e-book com os principais passos para você estruturar a parte financeira da sua empresa. Então são conteúdos que você pode gerar e ajudar os outros. E aí, mais uma vez, não se pegue pelo raciocínio de não entregar o que você tem de mais valor. O raciocínio é o inverso na realidade. Você deve entregar nessa hora do conteúdo o que você tem de mais maneiro para as pessoas. e na contrapartida tudo vem junto. Então, esse é o conceito do marketing de conteúdo. Uma outra maneira legal de estratégia para você se posicionar no mercado são as participações em eventos dos mais diversos. Um consultor tem que também ser uma pessoa muito bem relacionada. E uma maneira legal de ampliar o seu leque de relações, de relacionamentos, é participar de eventos. Então, procure entender na sua cidade, no lugar onde você está inserido, que tipo de evento que rola. Se tem um almoço de uma associação comercial, se tem um café com um sindicato de classe, se tem um congresso organizado por um SEBRAE da vida, por uma federação de empresas, FIENG, e coisas do tipo. São ambientes onde empresários se conectam. e estar conectados com empresários, normalmente são público algo potencial de uma consultoria, é muito importante. Então, participar de eventos é fundamental. Eu procuro participar de todos os encontros mineiros de engenharia, encontros nacional de engenharia, encontros 6 Sigma. Daqui a poucos dias a gente vai estar no RD Summit, que é o maior encontro sobre marketing digital da América Latina. São mais de 3 mil pessoas, né, Isvana? Ano passado foram mais de 8 mil. É um evento gigante. Então, tipo isso. Vai bater 10 esse ano, certeza. O troço é muito bacana e faz parte do nosso investimento na nossa carreira. É tipo isso. Falei de marketing pessoal, de marketing de conteúdo, de eventos. E para finalizar, uma outra última estratégia muito importante são as parcerias. Ninguém cresce sozinho. Parceria é fundamental para que a gente possa agregar valor em conjunto e se fortalecer. É melhor você dividir um bolo muito grande do que comer um bolo muito pequeno sozinho. Então, pense no potencial que você tem, no potencial que uma outra parte tenha, estabeleça parcerias que necessariamente ambas as partes saiam ganhando. Esse é um cuidado. Se vê muita possibilidade de parceria aí no mercado, onde... Vou entrar com a parceria? Você entra fazendo tudo e eu entro fazendo nada. Não rola. A parceria tem que agregar valor para ambas as partes. Ela tem que ser... Ela tem que gerar algo genuíno e valoroso para ambas as partes e assim a parceria dá certo. Mas parceria é um ponto muito importante para consultores. Então, quais são as possibilidades de parceria? Por exemplo, que eu já fiz na minha vida. Quem que se conecta com um empresário? Gerente de banco. Gerente de banco, conta PJ, conta pessoa jurídica, tem acesso a todos os empresários, donos das empresas. Então, você pode estabelecer uma parceria com o gerente de banco. Fala, cara, você tem interesse em ajudar as empresas que você é gerente a melhorarem os seus resultados? Eu sou consultor, eu posso ajudar. E desenvolve uma parceria desse jeito. Outra parceria possível, contador. Meu, o cara é contador, ele tem acesso aos donos de todas as empresas, porque toda empresa precisa de um contador. Então, é outro tipo de parceria muito legal. além das parcerias com o sindicato de classe, associações e coisas do gênero. Então, parcerias são outras, é uma outra maneira de você conseguir entrar no mercado e potencializar os seus resultados. Vamos para as dúvidas, Ana? Só voltando na dúvida do Rogério, que a gente teve mais cedo, ele falou sobre fazer consultoria inicialmente de graça, a gente falou muito da questão, ó, talvez uma pergunta, alguma coisa assim. ele falou, Tiago, mesmo que a pergunta seja troca de conhecimento, mesmo assim vale a pena? É, ô Rogério, aí essa resposta quem tem que dar é você, diante do seu contexto, diante da oportunidade que essa parceria vai te gerar, diante da sua realidade no momento e tudo isso. Tem gente, a gente fala aqui em fazer a consultoria de graça, achando que é algo simples, mas não é. tem gente que conta com essa consultoria necessariamente para pagar as contas no final do mês, aí fica mais difícil, né? Mas algumas vezes você já tem o seu fixo ali para, vamos dizer, para sobreviver e está querendo conquistar algo a mais, então isso pode ser muito interessante. Tem uma ocasião aqui em Juiz de Fora que a gente fez algo que não foi nem 8, nem 80. É uma possibilidade que eu vou dar para você aqui. A gente fez um projeto de consultoria com uma das maiores, um dos maiores canais de comunicação aqui de Juiz de Fora. É um grupo empresarial que é dono de uma TV, que é dono de um rádio, que é dono de um jornal. Os caras tinham acesso a tudo. Para a gente foi muito interessante. Visibilidade alta, né? Um canal de comunicação conhece todo mundo e tal, os caras têm penetração grande. Qual foi a nossa proposta de consultoria? A gente tinha um valor de consultoria lá, X, eu não me recordo exatamente qual era. Eu sei que era 50% do valor eles pagavam para a gente e os 50% restantes eram convertidos em créditos de visibilidade dentro dos seus próprios canais de comunicação. Então a gente usou outro projeto de consultoria para aparecer na TV, para aparecer no rádio, para aparecer no jornal. Para a gente foi sensacional. Ajudou a empresa de comunicação e ajudou a gente também enquanto empresário. Então essa resposta, Rogério, ela é complicada. E você vai ter que mensurar isso, o seu momento e mais do que isso, as oportunidades que esse projeto vai gerar. E o fato é, pode ser sim uma ótima alternativa para começar. E aí, para a gente finalizar então, o Humberto, que participou com a gente mais cedo, perguntou o seguinte, o curso de consultoria da Avoito contempla conteúdos técnicos como ferramentas financeiras, ferramentas gerenciais, para realmente alcançar resultados tangíveis. Quem foi que perguntou? Humberto. Humberto, legal, cara. Muito bacana a sua pergunta. O curso de consultoria da Avoito, Programa de Formação de Consultores, ele nasceu da necessidade da nossa própria empresa em padronizar o nível de atendimento e de qualidade dos nossos consultores. Esse é o recurso mais importante de um projeto de consultoria e na medida que a gente foi crescendo, outros projetos, diversos projetos de consultoria foram surgindo e a gente precisava de treinar consultores para representar bem a nossa empresa. Então a gente montou esse treinamento de uma forma bastante completa para que o consultor tenha acesso a ferramentas gerenciais e ferramentas técnicas também. E assim consegue desempenhar um papel de consultor de uma maneira eficiente e eficaz e dentro do que a gente entende como boa prática na Avoito. O treinamento, o Programa de Formação de Consultores, ele passa por um módulo básico que é a formação de um consultor. A gente ensina como montar proposta de comercial, como se posicionar no mercado, estratégias para que você consiga obter sucesso e êxito enquanto um consultor em qualquer área que você tiver interesse em se especializar. Mas essa é a parte básica, são 40 horas iniciais. O Programa de Formação de Consultores, depois que você faz essa parte essencial de consultoria, você tem uma formação específica e técnica sobre planejamento estratégico. Por quê? Porque o primeiro passo para um consultor ajudar qualquer empresa é ter a segurança de que a estratégia está indo para o lugar certo. Então vai aprender Canvas, SWOT, BSC e várias ferramentas técnicas de planejamento estratégico. Na sequência, você vai ter acesso ao curso de estruturação de um sistema de gestão orientado a resultados. Quais são as boas práticas para que eu possa montar um sistema de gestão, sistema para gerenciamento que ajude a melhorar resultados? Como que eu posso montar uma estrutura financeira, uma estrutura comercial, recursos humanos, marketing e tudo mais? Esse é o curso de estruturação de um sistema de gestão de resultados. Depois disso, tem a estruturação estratégias para aumento de receitas, que é o terceiro curso desse pacote, onde a gente vai tratar estratégias para que você, enquanto consultor, possa ajudar as empresas que você dá à consultoria para aumentar a receita. E para finalizar e botar a cereja no bolo desse programa de informação, a gente resolveu agregar nesse pacote o curso completo sobre gestão financeira e análise de investimentos. Vai aprender a fazer análise de investimentos, calcular payback, retorno do investimento, vai aprender a falar sobre gestão financeira e seus principais indicadores, EBITDA, ROE, TIR e vários deles aí, mas enfim, você vai aprender na prática como se tornar um consultor em gestão financeira. Então, esse é o programa de formação de consultores em gestão da VOITO, que a gente faz de uma forma bem completa para justamente facilitar e cumprir com o propósito, que é justamente ter consultores preparados e capazes para desempenhar projetos de consultoria. É isso aí, acho que está mais que respondido, né? Respondido? Mais alguma dúvida? Por hoje, acho que é isso, agradeço a participação de todo mundo hoje, foi demais. Mais uma vez, eu quero agradecer a interação fantástica estar aqui com vocês mais uma vez e sobretudo com essa interação muito legal. Nosso maior objetivo está sendo alcançado é justamente ter essa interação aqui, trocar as ideias e facilitar o seu desenvolvimento profissional. Agradeço todo mundo, fique à vontade para assistir esse vídeo aqui que vai estar disponível na sua plataforma de alunos também e baixar o certificado assim que você finalizar a aula. Enfim, estamos sempre por aqui para tirar suas dúvidas, te vejo sempre, um abraço e até mais! Até mais!